E é isso aí gente, sábado aqui na Finlândia, tá todo mundo indo pra balada, tá maior agito aqui E eu tô como indo pro hotel dormir, porque minha balada é de dia, né? O festival tá rolando desde cedo, tô com pó e o bagaço, ainda tem mais amanhã pra curtir Então é hora de tomar banho e dormir, que amanhã tem mais São exatamente meia-noite do sábado aqui em Helsinki, na Finlândia E olha esse céu, que claro Aqui é a estação central Não sei se dá pra ver o termômetro aí em cima, 26 graus, tá impressionante, ó, meia-noite e um Mas se vocês curtem, agito, eu acho que das capitais escandinavas, essa daqui me parece ser a mais agitada Ontem quando eu voltei também tava assim, tava até rolando um Backstreet Boys aqui perto E hoje também tá todo mundo na rua, os bares todos cheios Aqui diferente da Suécia, pode beber tranquilamente ao ar livre, assim, nos bares, na rua e tudo mais Não precisa ter lugar específico pra você consumir bebida alcoólica Aqui as leis são menos rígidas Então, pelo que eu tô vendo aqui, a galera sai pra curtir pesado Eu é que já tô arriada Mas também não é meu tipo de balada, né? Meu tipo de balada é o festival Helsinki provavelmente é uma das cidades mais inusitadas e menos óbvias que eu já estive Isso aqui que vocês estão vendo, esse lago, ele fica a metros do centro da cidade A gente veio andando até aqui e pouco atrás da estação central Ou seja, chega em um lago que leva esse outro aqui atravessando da estação de trem Nem parece que isso daqui é uma cidade grande Olha que calma Tô passada com a tranquilidade dessa cidade e tá calor, deve estar uns 23 graus agora O legal é que aqui nesse parque eu já vi gente de pequeno, gente fazendo piquenique, gente andando com cachorro É tão tranquilo que você ainda pode alugar aqui os caiaques pra dar uma voltinha Tem stand-up paddle também Um restaurante, informações turísticas Esse prédio espelhado aqui é uma casa de consertos E ali na frente é o parlamento finlandês Isso aqui do outro lado da biblioteca Não preciso nem explicar, né? Por que que eu tô rindo tanto Aqui é bem pertinho da estação central de Helsinki Ali tem um shopping e vários comércios por aqui E aqui é cheio de vendedor ambulante Então não precisa se preocupar em relação a água, sorvete e afins Dá pra comprar pela rua tranquilamente Assim como nas minhas últimas viagens Eu vim pra Helsinki também no modo aleatório Eu caí de paraquedas aqui, a verdade é essa Não tava nos planos Depois da França eu iria simplesmente voltar pra casa E dar conta de alguns outros planos aí Que estavam no script e que já mudaram Lá mesmo no Hellfest Muita coisa pipocou na minha mente E continua pipocando Então eu tô aqui em Helsinki Depois do festival dando esse tempo Pra mim mesma De simplesmente ficar sozinha numa cidade aleatória E andar a esmo e colocar minhas ideias em ordem E ver mudanças por aí Não no canal, o canal continuou mesmo Mas pra mim muita coisa aí vai mudar Muito plano que já tava dado como certo Foi já substituído com sucesso por outras coisas Então aguardem novidades em breve Muito provavelmente quando esse vídeo for ao ar Eu já vou estar num outro lugar E vida que segue E vida que segue Enquanto isso eu tô aqui Desbravando Helsinki no modo aleatório Eu tenho gostado disso Antigamente eu andava com um caderninho Com as atividades dia após dia Do que eu iria fazer Toda a programação, todo o planejamento E ultimamente eu tô simplesmente indo E vendo o que acontece E aqui não tá sendo diferente Então eu tenho ainda alguns dias Pra ficar aqui em Helsinki Tô vendo o que que tem aqui O que que a cidade tem pra me oferecer Porque eu vim sem preparação nenhuma E é isso, eu vou mostrando pra vocês Enquanto isso Vou tomando esse fôlego Pra colocar algumas coisas da vida em ordem Ou tirar totalmente da ordem O que a maioria das pessoas pensa que eu faço Aqui é o centrão Ali é a estação de trem Onde eu mostrei pra vocês Esses dias todos As imagens noturnas aqui Meia noite Tava maior Claridade Considerando ali a plaquinha Do Hamlet Deve ser um teatro Ou língua, né O finlandês é uma língua bizarra Eu não entendo lhufas Ontem lá no festival Eu só dei risada As bandas que eu gosto Que sempre falaram inglês Nos festivais que eu vou Desembestaram a falar finlandês Porque afinal de contas Eles são daqui E eles não contavam Com a astúcia de que teria Gente de fora Então Tavam falando finlandês O tempo inteiro E eu tava só dando risada Reza a lenda É que isso daqui É uma igreja evangélica Eu tô achando ela muito linda E ali tem inclusive Um bar Que vende bebida Cerveja e vinho Café também, né Mas Acho um negócio muito digno E aqui É a universidade Um pedaço da universidade De Helsinki A impressão que eu tenho Aqui é a zona portuária De Helsinki Daqui saem alguns cruzeiros Tem o ferry boat também Tem o passeio de sightseeing Na água No mar Mar báltico Aqui também Vale gigante Aqui tem mais uma catedral Não que a Finlândia Seja um país religioso Que se diga supimpa Mas Sempre vale a visita Por motivos arquitetônicos Históricos Então Acabei de descobrir Que aqui é uma igreja ortodoxa Ela tá fechada Não vai dar pra visitar Mas aqui de cima Tem uma vista Bacaninha Pra área onde eu tava lá embaixo Eu vou aproveitar Pra dar uma informação importante Pra vocês Eu comprei o bilhete De uma semana Pro transporte daqui Paguei 32 euros Válido por 7 dias Nas zonas A e B A zona C É a zona do aeroporto Então A menos que você vá pra lá Todo dia Não compensa comprar O que inclui a zona C E pra quem vem aqui Pra Helsinki De navio Aqui tem um Outro terminal de cruzeiros Tem uns baita navio legal aqui Do jeito que eu gosto Estão vendo O ponto de tram Aqui Então Aqui vai pro centro da cidade Então mesmo que você chegue Nesse terminal É bem facinho De sair dessa região Parece que não tem nada Em volta né Mas tá bem pertinho do centro Helsinki é um ovinho De pequena Aqui bem pertinho Do terminal de cruzeiros Tem esse shopping Que tem lojas de tecnologia Vocês sabem que a Finlândia É polo tecnológico né E Eu tô achando engraçado Na verdade Essa estátua aqui Mas enfim Fica como ponto de referência Daqui do terraço Da loja de eletrônicos A super loja de eletrônicos Tem uma baita vista E é de graça Então É só subir no sétimo andar De elevador E vocês tem A vista Praticamente 360 De Helsinki Tentar umas redes Aqui ó Dá pra vocês Ficarem Curtirem Dá pra tomar Uma coisa Tem um vento Horroroso Mas eles tem uma banida É engraçado pensar que um terraço Cheio de churrasqueira É onde tem uma das vistas mais legais De Helsinki Agora faz sentido E sendo bem honesta Três dias aqui Vocês conseguem ver a cidade inteira De cabo a rabo E a pé Inclusive Se estiverem com muita pressa Peguem o transporte Dá pra andar de tram Dá pra andar de metrô De ônibus O que vocês quiserem aqui Que tá incluído na passagem Do bilhete diário Mas dá pra fazer muita coisa a pé Se vocês estiverem aqui Se vocês estiverem aqui pelo centro Nossa Dá pra andar muito Uma cidade Na maioria dos casos Plana E não tem assim Pontos turísticos Extremamente famosos Ou interessantes Nossa gente Que vento é esse? Socorro Tá uma pantania do cão Desculpa E não é que nem muitas cidades Que vocês tem um ponto turístico De interesse que todo mundo vai Todo mundo faz fila Que esgota O barato aqui é justamente Sair andando E ver a modernidade da cidade Fazer passeio de barco Que eu pretendo ainda fazer Durante essa semana Passeio de barco Dá pra pegar o ferry também E ir pras ilhas próximas aqui E é isso Eu tô aqui uma semana Mas por conta do festival E porque eu também Quis ficar pra Enfim Tirar um tempo pra mim Como eu disse antes Não necessariamente Porque precisa de uma semana Pra visitar Helsinki Eu diria que em dois dias Dá pra ver tudo Se vocês precisarem De se organizar Fazer um roteirinho Os pontos que dá pra ver aqui São muito próximos uns dos outros E dá pra fazer rapidinho Rapidinho mesmo Não é das minhas maiores recomendações Em termos turísticos Não diria que Helsinki É uma cidade turística Eu acho que das capitais escandinavas Pelo menos as que eu conheço Ainda não fui pra Islândia Mas eu colocaria Copenhagen como a primeira Número um Assim, obrigatória Oslo Depois o Estocolmo Tem muita gente que gosta do Estocolmo A gente prefere Estocolmo Do que Oslo Mas eu No meu ranking Eu prefiro Oslo do que Estocolmo E depois Por último Helsinki Momento choque da Mônica Helsinki Tem praia Ita Sol Aquela chuvarada Que me entocou Por alguns minutos Já foi E aqui Sério Tem praia Mar Báltico Deve estar gelado Que sol Igual na praia da Polônia Não dava brincar Igual a gente brinca no Brasil Mas pra eles aqui Tá tudo certo E lá vamos nós Pro passeio de barco Aqui em Helsinki Custa 25 euros Dura uma hora e meia E tá ventando muito hoje E o capitão acabou de dizer Que vai mudar um pouquinho O trajeto Tem um tipo Mercado municipal Aqui bem pertinho De onde saem Os barcos De passeio Aqui de Helsinki Vocês sabem que eu adoro Esses lugares Né O trajeto véia da lancha, parte 2 chegamos do passeio de barca ou balsa ou ferry o que vocês preferirem, até a ilha de Suomenlina e só de chegar aqui já tá me lembrando, sabe o que? o passeio do Rio de Janeiro até a ilha de Paquetá, só que em vez de uma hora de balsa, foi coisa de 15 minutos e lá está Helsinki acho que dá pra ver aí, né? a roda gigante, os prédios lá perto de onde foram o festival e essa ilha aqui é patrimônio da Unesco chegando aqui já tem um posto de informações turísticas dá pra pegar um mapinha daqui são algumas ilhas que compõem Suomenlina aqui atrás de mim vocês conseguem ver um pouquinho da parte murada de Suomenlina e ali atrás é Helsinki eu fico a uma distância muito curta e conta a história de que essa parte aqui ela foi fortificada na época do meados do século XVIII quando a Finlândia ainda era parte da Suécia a ilha está toda em obras e está cheio de desvios mas é bonito do mesmo jeito eu tô com uma ch país Aqui em Sua Melina é cheio de restaurantes, cafés, alguns museus também, mas o mais importante, andar por aqui é totalmente de graça. O que é que é? A intenção que eu tenho é que isso daqui é uma mistura de Praia do Arpoador com Ilha de Paquetá e pra quem não sabe do que eu tô falando volta alguns vídeos aí procura na minha playlist da Viagem ao Brasil o vídeo do Rio de Janeiro então mostra as duas coisas Ontem eu tive essa vista aqui de lá do mar pelo passeio de barco e agora por dentro da ilha a gente chega aqui e aqui é a igreja de Somelina dá pra vir de lá de longe e ela tem também um farol são 11 da noite do meu último dia aqui em Helsinki eu vou encerrar esse vídeo por aqui com essas imagens e aí e aí